Vida dos Santos, São Lourenço de Brindisi, 21 de julho. Geralmente as chamadas crianças superdotadas, aquelas que demonstram um dom excepcional para alguma especialidade. Quando crescem, parecem perder os poderes e nivelam-se com as demais pessoas. São poucas as exceções que merecem ser recordadas. Mas com certeza uma delas foi Júlio César Russo, que nasceu no dia 22 de julho de 1559 em Brindisi, na Itália. Seu nome de batismo mostrava claramente a ambição dos pais, que esperavam para ele um futuro brilhante, como o do grande general romano. Realmente, anos depois, lá estava ele à frente das forças cristãs, lutando contra a invasão dos turcos muçulmanos, que ameaçava chegar ao coração da Europa depois de ter dominado a Hungria. Só que não empunhava uma espada, mas sim uma cruz de madeira. Nessa ocasião, já vestia o hábito franciscano. Respondia pelo nome de Lourenço, e era o capilão da tropa, além de conselheiro do chefe do exército romano, Felipe Emanuel de Lorena. Vejamos como tudo aconteceu. Aos seis anos de idade, o então menino Júlio César encantava a todos com o extraordinário dom de memorizar as páginas de livros, em poucos minutos, para depois declamá-las em público. E cresceu assim, brilhante nos estudos. Quando ficou órfão, aos 14 anos de idade, foi acolhido por um tio que residia em Veneza. Nessa megalópole, pôde desenvolver muito mais os seus talentos para os estudos. Mas a religião o atraía de forma irresistível. Dois anos após chegar a Veneza, ele atendeu ao chamado e ingressou na Ordem dos Frados Menores de São Francisco de Assis. Em seguida, juntou-se aos Capuchinhos de Verona, onde recebeu a ordenação e assumiu o novo nome, em 1582. Depois, completou sua formação na Universidade de Pádua. Voltou para Veneza em 1586, como professor dos noviços da Ordem, sempre evidenciando os mesmos dotes da infância. Tornou-se especialista em línguas e sua erudição levou a ocupar altos postos em sua ordem e também a serviço do sumo pontífice. Foi provincial em Toscana, Veneza, Gênova e Suíça e comissário no Tirol e na Baviera, pregando firmemente a ortodoxia católica contra a reforma protestante, além de animar as autoridades e o povo na luta contra a dominação dos turcos muçulmanos. Lourenço foi mesmo o superior-geral da sua própria ordem e embaixador do Papa Paulo V, com a missão de intermediar príncipes e reis em conflito. Lourenço de Brindisi morreu no dia do seu aniversário, em 1619, durante a sua segunda viagem à Península Ibérica, na cidade de Lisboa, em Portugal. Foi canonizado em 1881 e recebeu o título de doutor da igreja em 1559, outorgado pelo Papa João XXIII. A sua festa é celebrada um dia antes do aniversário de sua morte, dia 21 de julho. Outros santos do dia são Vítor de Marcela, São Prachedes, São João da Síria, Santo Aborgasto.